Salve galera, quem fala é o Darkium! E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês todos os 10 bosses que tem aqui no Ark Mobile Sendo que um deles pode sim ser domesticado, e é esse daqui ó, o Noctics Então nós temos aí 10 bosses no Ark Mobile, um deles pode ser domesticado, que é esse daqui E eu quero mostrar pra vocês todos eles hoje, mostrar a sala que eles ficam E também mostrar pra vocês aí as características dele, dos bosses Então eu quero mostrar pra vocês todos eles, a aparência deles e também a sala que eles ficam O Noctics, como eu disse pra vocês, é o único boss que pode sim ser domesticado Então tem 0,1% de chance de você encontrar ele Esse daqui, por exemplo, eu encontrei na série Ark Zero, tem playlist aí pra vocês Esse boss aqui, eu não tenho como mostrar pra vocês agora como é a sala dele Mas eu vou deixar pra vocês aí no card, o vídeo que eu domestiquei ele Então lá mostra a sala dele, a sala dele é uma sala bem básica Bem retas, tem um pouquinho de lava Porém no card tá aí pra vocês o vídeo que eu domestiquei esse boss Então vocês vão ver a sala dele lá Ele é praticamente um unicórnio, só que ele é muito maior Ele é zebrado, como vocês podem ver Tem algumas listas aqui de zebra Ele tem um chifre aqui de lava e também tem as patas aqui pegando fogo Como vocês podem ver Ele é praticamente o dobro do tamanho do unicórnio Simplesmente lindíssimo Como eu disse pra vocês, o único boss que pode ser domesticado é esse daqui No card tá pra vocês aí o vídeo de eu domesticando ele E vamos agora para o segundo boss desta lista O segundo boss aqui nós temos o gorila Simplesmente lindíssimo Não tem nenhuma criatura aqui no ar que pareça com ele Ele tem algumas marcas aqui no peito de combate, provavelmente E ele é completamente albino com o peito aqui Preto E também tem aquela marca vermelha ali que provavelmente é a marca de combate Como vocês podem ver, a sala dele é uma sala nevada com algumas pedras Uma das salas mais simples de fazer Uma salinha bem básica, essa aqui Mas esse boss aqui é um dos mais lindos que tem aqui no ar Que realmente não tem nenhuma criatura no mundo externo aqui Que pareça com ele Ele até parece o giganto pittectus, mas é bem longe Realmente isso daqui é muito lindo E nada se compara a ele A ordem que eu mostrei pra vocês hoje não é uma ordem mais definida É uma ordem completamente aleatória Lembrando que os bosses, cada masmorra ele tem um boss Então você não vai encontrar aqui esse boss aleatoriamente Então após entrar na sala do chefe Você vai ter aí a possibilidade de encontrar Um desses 10 bosses que eu estou falando pra vocês aqui O terceiro da nossa lista de hoje Nós temos aqui o xalicotério Esse boss aqui é simplesmente magnífico Ele tem aqui até um adereço na cabeça Que é uma cartola E o corpo dele é basicamente o corpo do xalicotério normal Porém ele tem a cartolinha como eu disse pra vocês E a sala dele é uma sala que tem barris de cerveja E também essa água aqui do chão é cerveja Então quando você toca na água Fica com efeito aqui de cerveja Como vocês podem ver no canto superior direito Realmente ele é um boss que é idêntico ao xalicotério Alguma coisa que muda é o tamanho Porque ele tem um chapéu azul ali também É o único que tem aqui um adereço no corpo O quarto boss de hoje aqui é o Dodicouros Esses bosses eles tem nomes diferentes Porém não vou lembrar os nomes pra vocês É uns nomes bem complicados realmente Alguns eu vou lembrar mas outros não Esse daqui é praticamente um Dodicouros normal Mas ele tem uma cara pasta de metal Olha só E os espinhos também que ele possui no corpo são maiores A sala dele como vocês podem ver é a sala da Redwood Então tem aqui algumas árvores, algumas pedras, estruturas E realmente ele é um tatu com aquela pasta de metal O corpo dele também fica meio que piscando Alguns raios aí Como se ele fosse íri Mas não é Bem interessante O quinto boss é a Sinidária Basicamente ela é uma água viva É a única sala que é aquática do boss É essa aqui Então aqui nós temos a Sinidária que é o boss Como vocês podem ver o corpo dela fica alterando de cor Então é basicamente uma água viva íri Praticamente E ela dá um choquezinho aqui Olha pra você acordar Assim o coração volta a funcionar Essa sala aqui como eu disse pra vocês É a única sala aquática E ela é bem interessante Porque ela imita o fundo do mar Tem alguns corais Algumas algas aqui E esse boss também é o único boss que se multiplica Então quando você mata ela Ela vai se multiplicar aqui Até que chegue Na outra multiplicação E você mate ela definitivamente O sexto boss aqui É o Beelzebub Na verdade é o Beelzeborbos É bem parecido com o sapo normal Que nós temos pelo mapa aí Porém ele tem algumas cicatrizes Como vocês podem ver aqui Na barriga dele tem cicatriz Nas costas dele tem cicatriz Nas pernas também Então ele é praticamente um sapo Que foi desmontado E depois foi recosturado Então ele é um sapo bem doidão Olha só Ele tem algumas cicatrizes aqui No ombro Na barriga dele dá pra ver que tem cicatriz A sala dele é um pântano Como vocês podem ver Tem vitória regia Tem árvore de mangue É uma sala bem interessante Também tem raízes aqui No teto Como vocês podem ver Então esse boss aqui É praticamente um sapo normal Com algumas modificações corporais Bem interessante esse boss aqui Também O sétimo boss É esse daqui Que já vai aparecer A sala é de lava Uma das salas mais bonitas Que tem Essa aqui É aqui a argentava de fogo Basicamente Ela é uma argentava vermelha Que tem fogo aqui na cabeça Além do tamanho Porque o tamanho Todos os bosses São muito grandes Então Então o tamanho Não é novidade Todos os bosses São muito grandes Praticamente Dez Cinco vezes maior Da criatura normal Que você encontra Lá pelo mapa Então temos aqui A argentava de fogo Simplesmente Um dos bosses Mais chatos de matar Porque a sala dela É uma sala Que é bem fácil de morrer A sala dela Como vocês podem ver É praticamente Um ambiente de vulcão Replicando aqui Um ambiente de vulcão Tem lava pra todo lado Tem vulcões aqui Em erupção Então é uma sala Lindíssima Porém mortal E esse daqui Provavelmente É o boss Mais simples Que nós temos Porque ele parece aqui Realmente A argentava normal Apenas pegando fogo Mas tem um Mais simples Que ela E eu já mostro Pra vocês O próximo boss Da lista aqui Se eu não me engano É o oitavo Nós temos aqui O Dodô gigante Que é o Dodobitos Simplesmente Essa sala É uma das salas Que tem mais detalhes Tem globo de festa Tem ninho Como vocês podem ver Aqui no centro da sala Tem cogumelo Flores Vegetação Então essa sala aqui É uma das salas Que mais tem decoração Esse boss aqui Ele é praticamente igual O Dodô gigante Porém Ele tem algumas Penas arco-íris Como vocês podem perceber No corpo dele Tem muitas penas arco-íris E também Ele tem os olhos vermelhos Além de usar Uma máscara do Dodô Alguns bosses Como vocês puderam perceber Eles tem minions Pra ajudar no meio do combate Na verdade Eles atrapalham Mais do que ajuda Mas tem Nós temos aqui Para um nono boss Se eu não me engano é isso Espero não ter perdido a contagem E é o Scaravellion É o boss mais básico Que nós temos A sala dele Como vocês podem ver Dá um efeito muito estranho Em alguns locais da sala Quando você passa Em algum arbusto Em algum cogumelo Você ativa esse efeito Esse efeito É temporário E esse boss aqui É literalmente Um escaravelho O mesmo escaravelho Que você domestica Na caverna Pra fazer Adubo É o mesmo aqui Ele é o boss Então Eles apenas cresceram O boss de tamanho E colocaram Algumas cores diferentes No corpo dele Eu vou mostrar pra vocês aqui A carapaça dele Meio que é um metal Algo bem interessante É reluzente Aqui O efeito acabou E como vocês podem ver Ele é literalmente Um escaravelho Normal O nome dele aqui É o Gula Burrell E a sala dele Como vocês podem ver aqui É totalmente cheia De cogumelos Gigantescos E arbustos Como eu disse pra vocês Essa sala aqui Quando você passa Em alguns locais Pega aquele efeito Completamente Que embaça a visão Fica todo doidão Aquele efeito Então Recomendo que você Não fique andando Pela sala Esse boss aqui Olha Ele tem algumas diferenças Apenas aqui no chifre E também na carapaça dele Que é um pouco Diferente a cor Mas ele é literalmente O boss que mais parece Uma criatura normal Que é o escaravelho Estamos aqui para o último Que é o décimo Mas não menos importante Que é a aranha gigante Esse boss Como vocês podem ver A sala dele Tem alguns casulos Aqui no teto Que é casulo Provavelmente de ninho De aranha A sala dela Tem aranha Espalha pelo chão Também alguns casulos Aqui nas bordas E esse boss aqui Ele literalmente É uma aranha gigantesca Nada se compara a ela É um dos maiores bosses Eu acho que ela é Do mesmo tamanho Do macacão Então é um boss Super gigante Como eu disse para vocês O único boss Que é possível domesticar É o cavalo Todos os outros bosses Que eu mostrei para vocês Nenhum é possível Domesticar Esses bosses aqui Cada masmorra Vai ter um boss desse E o cavalo É o único boss Que pode vir em todas As masmorras Porém tem que ter sorte Então cada masmorra Vai ter um boss Um desses nove Que eu mostrei para vocês E já o cavalo Pode vir em todas Porém Tem que ter sorte Esse boss Que é a aranha Ele tem aqui as patas Dela piscando Que é a iri E também o corpo iri Tem inúmeros espinhos Pelo corpo E a face dela É uma face normal De uma aranha Apesar que as presas É muito grande E se ela te pegar É hit kill A aranha É hit kill O doador gigante Também é hit kill Então esses bosses aí Se tocar em você É hit kill Como eu disse para vocês Eu ia mostrar Todas as salas dos bosses Eu mostrei para vocês Aqui as salas E expliquei Cada sala tem uma característica Para se adaptar A arquitetura que nós temos aqui Ao boss Então cada sala Tem detalhes Tem estruturas Tem dinâmicas diferentes Para cada boss Então nós temos aí 10 salas diferentes E 10 bosses diferentes Que você pode encontrar Ao entrar na masmorra Para matar o boss Todos eles Tem sua característica Tem seu risco Tem seu jeito de matar São lindíssimos Alguns são padrões Bem básicos Mas alguns São completamente fora da curva E lindíssimos Esse aqui Foi o último boss Que é a aranha E não se esqueçam Que na descrição E também aí No card Tem um link Para vocês verem Eu domesticando O Noctix Que é o único boss Que eu não consegui mostrar Para vocês aqui A sala dele Mas a sala dele É bem básica Vocês vão ver Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha Tchau Tchau